Boa noite mais uma vez a todos os internautas que estão acompanhando aí o nosso perfil no Facebook aí em Rondônia, em Porto Velho. Eu tô aqui ao lado do João D'Alma Silveira e com o Pedro Venanço, ele que é repórter do Globo.com, especialista na cobertura de categorias de base, vai falar pra gente um pouquinho do Flamengo. Ele, seu boa noite aí pro pessoal de Rondônia. É um prazer ter você participando com a gente, Pedro. Boa noite, o prazer é meu, Marley. Boa noite a todos. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do... Fala do Mengão, que a torcida do Flamengo lá em todo o Brasil e lá não é diferente, é maior, viu? É, o Flamengo passou por algumas mudanças em relação ao time de 2017, que foi vice-campeão carioca, que foi vice-campeão da Copa do Brasil Sub-20. O Jean-Lucas, que é o volante, subiu pro profissional. O zagueiro Tuller também subiu pros profissionais. O Lincoln e o Vinícius Júnior já estavam. Então o time perdeu quatro jogadores ali. O Rafael Santos, que é o zagueiro, rompeu o ligamento cruzado do joelho no meio do ano passado e ainda não voltou. Então são seis jogadores aí que o Flamengo teve que mudar. Mudou também o técnico, saiu o Jean-Marc Popó, que entrou o Márcio Souza. Depois saiu o Márcio e entrou o Mauricinho, né? O Maurício Souza, que era técnico do Botafogo. Foi campeão carioca Sub-20 pelo Botafogo em 2014. E agora ele tá como técnico do Flamengo. Ele saiu do Botafogo em 2016, chegou em 2017 no Flamengo. Muito amigo do Zé Ricardo, né? Que era técnico de profissional. O Vasco hoje, né? O Maurício, um excelente profissional, um dos técnicos mais conceituosos do Sub-20 no Brasil hoje. E hoje o Flamengo vem com um time reformado, muito da geração 2000. Geração 2000 muito badalada no clube, foi campeão Sub-17 invicta, foi semifinalista da Taça BH. Teve o Vinícius Júnior já subindo, teve o Lincoln. Agora vai ter o Wesley na lateral direita, que foi da Seleção Sub-17. O Patrick, zagueiro, também Seleção Sub-17. Vai ter, no banco de reservas, tem o Vitor Gabriel, centroavante. Tem no time titular o Wendel, que é o atacante, né? O contra-esquerda. Então, time bem renovado, um time no meio-campo também tem jogadores que estavam em primeiro ano de juniores e que subiram, no caso do Vinícius Souza, que é um jogador que também se fala muito pra Seleção Sub-20. No gol, o Hugo Souza é um goleiraço, é um goleiro com potencial pra Seleção Sub-20 também. É um goleiro de 1,99m e rápido. Caramba! É, ele é gigante. É que você falou que ele era a estrela do Seleção Sub-20. Você acha, Pedro, que com todo esse know-how, o Flamengo é favorito a conquistar a Copa São Paulo esse ano? Eu diria que hoje, como é um time em reformulação, é um time... É difícil de falar em favoritismo quando você tem um São Paulo que já tá mais ou menos pronto na competição. O São Paulo, pra mim, ele tá um degrau acima dos outros, na minha opinião. Depois o Palmeiras, né? Aí você tem o Botafogo, o time que caiu com a Copa Coelho. O Palmeiras que nunca ganhou a competição. É verdade, o Palmeiras nunca ganhou. Mas tem um time fortíssimo. Foi vice-campeão da Copa RS, perdeu de 4 a 3 no São Paulo com um gol no último minuto. O Botafogo apostaria numa surpresa, que é o Bahia. Eu acho o Bahia um time muito interessante. Já joga junto há três anos. Já tá na terceira Copinha, com a mesma geração praticamente. O time entrosado, né? O time entrosado. O Inter é um time também cascudo, né? Forte fisicamente, um bom conjunto. E tem um time que eu acho que pode surpreender muito, que é o Havaí, que foi semifinalista da Copa do Brasil sub-20 ano passado. E que praticamente o mesmo time tá agora. Tá certo. É um time bem interessante. E como é que você viu essa mudança, o aumento do número de clubes na Copa do São Paulo? Eu acho muito bom, porque dá uma oportunidade pra todo mundo. Eu acho que é fundamental num país tão desigual. Tá extenso, né? É um país extenso, cheio de contrastes. Você tem uma competição que una todo mundo. Você tem uma competição que todo mundo participa. Se você, que é do Globo.com, você conhece muito bem o país, você sabe que esses meninos que hoje estão aí no Giparaná, eles sonharam o ano inteiro em ter essa oportunidade de jogar a Copa do São Paulo. É um sonho. É um sonho. Isso é uma Copa do Mundo pra eles. É, eu tive a tarde no jogo do São Paulo de Amapá e Nacional. São Paulo de Amapá venceu o Nacional. Foi a primeira vitória da história de um time de Amapá na Copinha. Eu vi a festa que os meninos fizeram, foi espetacular. E a região norte, se eu não me engano, salvo engano, nunca passou pra segunda fase. O São Raimundo de Roraima passou em 2016. Inclusive, tinha um lateral direito chamado Caio Christian, que hoje tá no Corinthians. O lateral esquerdo, perdão. O CFA esteve muito próximo em 2005, 2004. Jogou em Mococa. Bateu o Atlético Mineiro por 3 a 2. Venceu a equipe do Rádio de Mococa. Ele é muito novo, mas a gente tá lá pra mim. Exatamente. E é o futebol, eu quero aqui dar um depoimento, que o futebol é que une essas gerações. Por exemplo, eu já estou pendurando a bola e estou me encontrando com dois jovens aqui que estão seguindo a carreira. O Pedro, eu também já tô na metade do caminho, né? Mas o Pedro é escrito também. É um prazer enorme, Pedro. É um prazer, é um grande prazer. Te conhecer e bola pra frente, felicidades. Pedro, obrigado pela sua participação aqui. Um grande abraço e dar uma boa noite pra torcida flamenguista. Boa noite, só reiterando que o João falou, o futebol, né? O Luiz Fernando Veríssimo tem uma frase muito interessante, que é que o futebol é a única coisa no mundo que faz uma pessoa de 60 anos sentir da mesma maneira que quando tinha 6. Com essas palavras, a gente finaliza mais essa live aqui pro Facebook, o pessoal que tá acompanhando o Rondônia ao vivo, o pessoal que acompanha o Facebook do João D'Alma da Rádio Rondônia FM. Grande abraço, boa noite, boa sorte de Paraná!